Somos nós, somos nós, os amigos de todos nós, na solidão, quem como irmão vem alegrar Dá um sorriso, tá? Seu coração, seu coração, se você está perto do fim, o sofrimento é atroz Vem né garota, falta não tenor? Vem, somos nós, se chega a hora de ficar Penando a sós, quem vem somos nós Quando não há nenhum dos seus e a vida vem dizer adeus É um por todos nós e todos nós por um, de fato nunca recusamos animal nenhum Cante também Nem um só Em conclusão, irmão Se a solidão Vem acabar Vem acabar Qualquer irmão Qualquer irmão Olha a harmonia, firme, firme Atenção Perder a voz Quem vem somos nós Bravo, bravo Foi um número extraordinário Tchau Tchau.